Olá pessoal, aqui no Parque do Irapuera, fazendo campanha, falando com o povo, falando com a militância, falando com aqueles que acreditam que o Brasil é um país que tem que ir pra frente e um país que vibra na sua campanha. Isso é democracia, pessoal, e você tem que votar. Faça uso do seu direito, vote, vote corretamente. E aqui em São Paulo, muito obrigado pelo seu voto, muito obrigado pelas confirmações, pelos sorrisos, pelos abraços. É o Brasil lutando pelos brasileiros, em São Paulo lutando pelos brasileiros de São Paulo. Acelera Brasil e acelera São Paulo. São Paulo precisa de João Dória, governador. 45, vamos acelerar. O João Dória, ele foi um bom prefeito de São Paulo, viu? Eu gostei muito dele. O João Dória representa a gestão compromissada com o povo de São Paulo. Volto no João Dória, porque o João Dória é um cara sério, eu acompanho o trabalho dele na prefeitura, nas redes sociais. Se levantou São Paulo é a terra do trabalhador, a gente zoa essa camisa pra poder vencer. João Dória acorda cedo e faz acontecer. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos voltar. Vem me dá. Vem me dá.